um sistema real e no momento que tu pode criar um ambiente que tenha situações reais o operador vai ser muito mais assertivo quando ele estiver trabalhando realmente auxílio na elaboração e revisão de simulação dos treinamentos com o segmento manual reprodução de distúrbios reais, se tu agora a gente falar, por exemplo poderia normalmente ter um operador ser colocado direto pro centro e ser treinado conforme a demanda só que aí demora um tempo muito grande pra tu ter todos os eventos críticos no sistema real e obviamente que a primeira vez que ele vê aquilo ele pode fazer uma operação errada aqui a gente tem como simular isso com o segmento e criar um ambiente, um treinamento mais rápido e uma assertividade depois e a capacitação, por isso, a capacitação para melhorar o uso de funções do sistema SCAD que eu faço SCAD Cards, esse módulo eu queria falar, a gente já está quase na hora bom, SCAD Cards é um módulo que a gente desenvolveu pra, que tem o objetivo de manter o sistema de energia em equilíbrio então basicamente vai ser utilizado em indústrias que tenham cargas críticas e que precisam manter o sistema, precisa manter determinadas cargas então o principal objetivo desse algoritmo é manter o sistema em equilíbrio pra manter a carga assistida, pelo menos as mais críticas então onde é que eles se aplicam? ter conexões de funcionários quando tem geração própria quando é a gente sabe, ganha descargas, dores, bons, professores e forte redundância de circuitos então imagina que tem uma indústria que tem uma carga, um processo, por exemplo se parar um determinado processo, pode ser milhões de reais, aquele produto perde, insumo esse módulo pode te ajudar a manter aquela carga com energia num evento de falta então basicamente como é que ele trabalha? o algoritmo ele vai trabalhar no ambiente PC então isso já quer dizer que ele não tem como atuar mandando desligar ou ligar uma carga num efeito de falta porque ele não tem tempo suficiente pra isso a gente trabalha um pouco, a gente trabalha antes a gente trabalha visualizando o cenário e prevendo o que pode acontecer então tem um determinado circuito que ele é abastecido por uma linha de transmissão ou duas linha de transmissão diferentes, por exemplo e mais geração própria então tem três pontos geradores e diversas cargas dentro dessas cargas você tem cargas que são mais críticas e menos críticas isso tudo é configurado no sistema e através do uso, no caso, em runtime o sistema ele vai visualizar o que é que está acontecendo o que cada carga está consumindo o que cada fonte geradora está gerando e fornecendo e ele vai simular por exemplo, se faltar a linha de transmissão 1 eu tenho que manter cargas XYZ assistidas, quais que eu vou descartar? dessa forma ele pre-sensibiliza, visualizando esse cenário, ele pre-sensibiliza os equipamentos de campo para que esses equipamentos atuem no evento de falta então ele vai lá e vai dizer, um determinado relé, se a linha de transmissão não cair, tu vai desligar tua carga tu não vai desligar tua carga e assim por diante se faltar a geração própria, outras cargas vão ser desligadas ou mantidas e assim por diante então aqui a gente tem uma animaçãozinha que é o que? nada mais é o algoritmo pre-sensibilizando os equipamentos de campo para que eles atuem no evento de falta quando o evento de falta acontecer, aqueles relés que estavam pre-sensibilizados para desligar suas cargas atuaram os que não estavam pre-sensibilizados não atuaram dessa forma ele manteve o sistema em equilíbrio então ele vai atuar prevendo situações de falta de energia é que tem um algoritmo bem simplificado de como é que ele funcionaria então o... se o Power disse... se o algoritmo disse que o relé A deveria desligar a carga dele e aí chegou uma mensagem para esse relé de que houve a falta daquela... daquela geração ele manda um TIP e desliga a carga esse TIP para quem não está... dentro do Megamont 150 existe... existem comunicações rápidas que são as mensagens luzes, que são mensagens muito rápidas mesmo eu indico o pagamento mesmo e são as mensagens utilizadas com esse tipo de funcionalidade de Skype card então o que que seriam os benefícios pro Skype card? a redução de rumo de paradas porque não tem um sistema que está prevendo o que que pode acontecer então aquela carga crítica não vai ficar assistida uma característica muito importante é a possibilidade de evitar um problema ou visualizar um problema antes que ele aconteça porque pode acontecer de um determinado cenário aonde se faltar um ponto de geração estabiliza o sistema e ele não vai ter um ponto de equilíbrio porque tem uma carga muito grande dentro daquele... daquela rede ele vai... no momento que o algoritmo detecta esse problema ele emite um alarme pro operador avisa o overlock se faltar a geração mínimo o sistema vai entrar em desenvolvimento esse... e aí ele pode tomar uma outra atitude então o ferimento flexível pode ser entregado a diversas configurações de automação redução tática de custos através da maneira da estrutura de medição de proteção resistente ou seja, ele é do que utiliza a mesma automação que a indústria já possui pra atuar no sistema possibilitar esse descarte possibilidade de simular diferentes situações de contingência e garantir a rápida atuação de suscarte bom, só terminar esse módulo então pô, já acabou era isso depois a gente tem... tem alguns modus de importação do cadastro X esse módulo ele já está desenvolvendo mas basicamente ele vai ler o... do campo de dados do X e vai criar aquela rede tudo aquilo que a gente poderia criar normalmente ele vai criar automaticamente então já é um outro... o pessoal acho que a gente está... é... tem... passando a hora já é isso é isso, não sei se estou maduro ou não então pessoal então agora nós temos um... tem que ter um espaço pra... perguntas e estudamentos se Findes vocês, nesse... nesse... nesse programa vocês também fazem estudo de corrosal cornéticos e análises pirânicas de... de你就 takes a tocar Desculpa Pode Basicamente você tem O fluxo em regime permanente Certo Vocês nesse programa Ou no outro programa Vocês fazem aqui Escutivamente De atras e de atras Pelo menos por enquanto Não tem nenhum Nenhum módulo específico Para isso A gente tem trabalhos Em conjunto com algumas Empresas da área de energia Para desenvolvimento de alguns algoritmos Mas isso vai ser Mais algum questionamento? Então agradecemos o Thiago Abreu Por sua apresentação Muito obrigado pela presença No segundo dia Você se foca E aguardamos vocês As atividades de amanhã Pessoal, muito obrigado Pela presença Pela atenção Na co-opera E a disposição Para outros eventos E apresentações Que a universidade necessita Obrigado Obrigado por assistir Obrigado Obrigado por assistir Obrigado por assistir